Hoje, manos, eu tô aqui na versão 1.14.4 do Minecraft pra mostrar pra vocês, cara, o novo mod de Jojo. Não novo, na verdade ele é meio velhinho, né, considerando que ele já tá no 1.14.4, né, quer dizer, ainda, tá? Mas vale a pena mostrar porque ele tem muito mais stand do que o Steve's Besides Adventure, tá ligado? Então lembrando, mano, caso tu curta o vídeo, cara, já bora deixando aquele likeão. E eu tô pensando em usar esse mod aqui pra nossa V2, nossa série de Jojo, que por sinal tá vindo por aí, já logo spoiler. Mas enfim, mano, se eu até aproveitei, deixa eu pegar, tem um stand aqui, velho, que é esse aqui, ó. Toma. Exatamente, Magicians Red, rapaziada. Tô aqui também com o meu poder chamado Quick Flames, mano, que eu juro, por exemplo, que eu não sei usar. Sei, agora eu sei, eu taco fogo. Eu taco fogo, olha que poder insano de tacar fogo. É meio pai esse poder, vou ser bem honesto, é meio pai, ó, ficar, tipo, tacando fogo desse jeito, tá ligado? Eu achei que ia ser, tipo, um super, hiper, mega, ultra-ataco insano, mas não. Então, eu jogo fogo, tá ligado? Eu achei que ia ser muito mais interessante esse poder, mas tá valendo. Eu queria aproveitar aqui também e ver se tem, tipo assim, como resetar stand, né, velho? Porque eu não tenho a menor ideia. Deixa eu aproveitar e ver aqui, mano, se tem, porque vai que tenha. Porque eu não sei, eu juro, eu não sei aqui. Eu acabei não vendo se tem como resetar stand, então é um problema. Porque você deve estar pensando, mas, pô, aí tu deve usar uma rocaca, né? É, eu queria, mas que rocaca que não tem? Tá ligado? Que rocaca que não tem, velho? Deixa eu tentar aqui, ó, rocaca. Não tem. Uma rocaca, velho. Esse é o maior disco aqui, se sabe pra dizer, tá? Deixa eu wipe a minha mão aí. Ah! Funciona! É literalmente como disco. Ok, vamos testar os outros aqui, então, vambora. Vamos aqui, agora, aqui, pro próximo, que é o Killer Queen. Vamos aqui, ó. Feiii! Ó, o send do Killer. Nossa, tá estiloso, hein? Olha aqui, olha aqui, ali. Peraí, vamos dar uma olhadinha. Olha, mano! Você é louco? Tá, tenta usar o poder dele. Não consigo usar o poder dele. Tá, usar o N aqui. Não consigo usar o poder... Ah, consigo. Explosão remota. Vocês viram, funcionando? É tipo uma explosãozinha. Deixa eu tentar usar aqui, ó. Calma. Calma. Meu Deus. Calma, eu juro que é uma X do que parece, mano. Calma. Meu Deus, é difícil usar, cara. Olha aí, ó. Explosão. Calma. Calma. Tem que tentar acertar. Mano, não consigo acertar a vaca, véi. Ô, o Killer Queen. Você podia me ajudar, né, meu parceiro? Cara, deixa eu aproveitar aqui e dar esse comando aqui, ó. XP. ADD. Calma. Joe. Mano. Pega. 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 Pay. Dá pra subir o nível no stage, mano. Ai, que da hora, véi. Eita, esse poder aqui é novo. Calma. Calma. Tá, mas... Tá, da hora. Eu planto uma bomba. Tá, mas o que que isso aqui faz? Deixa eu ver se eu consigo usar qual... Tentar colocar uma vaca aqui em cima da bomba. Ah, tá. Não entendi. Era pra ter feito algo super incrível? Olha, eu planto essa bomba que não foi nada. Deixa eu fazer o stand de novo. Não. Tá. Tá no nível máximo já. Eu não consigo... Eu não consigo explodir. Eu não consigo explodir a bomba, velho. Eu não consigo, sei lá, explodir. Ai, que horror. Enfim, deixa eu testar o teu stand aqui, porque... Eu acho que eu... Eu não nasci pra ser um bom usuário de Killer Queen, na verdade. Cara, vamos testar aqui um stand. Que acho que é... Esse daqui é de quem? É do... Nossa... Tô com medo de falar e errar o nome, véi. Acho que é do Johnny, mano. Ó, acho que é do Johnny, que é o Tusk, velho. Pay. Vamos usar aqui. Ow. Cara, eu tô muito afim de ver, velho. Cadê? Cadê o Tusk? Oxi. Cadê ele? Oxi. Cadê o Tusk, velho? Ele não tá saindo. Ah... Caô que ele não tá adicionado? Ah, eu tô muito triste agora, porque eu queria ver ele, véi. Meu, eu tava muito afim de ver ele. Ah, eu fiquei muito triste agora. Ah, eu queria tanto ver ele, mas enfim, aqui a gente tem o The World. Olha que dá chove habilidade do The World. Ah. Mudar, 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 mudar. Tô, 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 tô. Nossa, olha isso aqui, calma. Nossa. Pera. Enfim, a gente vai parar com isso aqui. Vamos, vamos dar nível aqui pro The World. É o mudar, mudar ainda. Deixa eu ver se ele tem outro poder. Não. Mudar, 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 mudar. Mudar, 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 mudar. Tá, parei. Enfim, parei, parei. Deixa eu apertar G aqui de novo. Vamos resetar aqui. Vamos ver outro. Ah, eu tô muito triste, cara, que eu não consigo ver o Tusk e o Atos 4, mano. Eu queria tanto ver ele, véi. Eu tô muito triste, cara. Sinceramente, eu tô muito triste, cara. Enfim, Echoes. Mas esse aqui também não fununcia. Eu quero usar esses Stands, mas eles não fununciam. Eu tô triste, cara. Mas que isso? Mas cinco Stands funcionam. Meu Deus do céu, velho. Eu queria muito usar outros Stands. Só que a... Então funciona. Cara, eu vou... O Tusk não funciona. Deixa eu ver se o Sarah Smith funciona. Vem, avião. O aviãozinho também... Meu Deus, mas não tem... Tá sabotado. Tá sabotado, rapaziada. Tá, eu vou pegar aqui os que provavelmente funcionam. Esses daqui... 100% tá funcionando. Enfim, vamos lá, então. Aqui, ó. Golden Experience. V, V. Nice, mano. Ó, vamos lá, então. R. É, tá mesmo, dá, dá, ó. Vocês ouviram? É a mesma coisa. The same. Tá, maneiro. Deixa eu desenvocar aqui. Vamos usar aqui agora o King Creams. King Creams eu gosto bastante, mano. Olha! Ai, eu quero ver o poder dele. Eu quero ver o poder dele. Calma. Calma. Ele tem poder? Time Skip. Será que eu teleporto? Ah, eu teleporto. Que zica. Ó, calma. Calma. Ai. Que da hora, velho. Eu teleporto e parece que o dia ele vai passando, mano. Ó, tá de tarde. Ah, vai passando mesmo. Que da hora, velho. Caraca, eu gostei muito, velho, do King Creams. Gostei muito disso aqui, cara. Muito louco ele, velho. Muito louco, muito louco, muito louco. O Star Platinum eu não testei, né? Deixa eu testar o Star Platinum. Star Platinum. Pimba. Vamos usar aqui agora. Star. Mãe. Ah. Cara, eu tô botando o feco. Eu tava apertando no botão errado pra spawnar. Eu vou testar o Tusk os outros depois. Calma. Ora, 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 ora. Aí. Obviamente ia ser o ora, 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 ora. Toma, toma. Vou te parar com isso aqui, né? Enfim, deixa... Meu Deus. Calma. Meu Deus, que mula. Calma. Eu acho que agora talvez eu consiga usar o Tusk. Deixa eu ver. Eu acho que eu tava apertando no botão errado. Não. Tava nada. O Tusk não existe, né? É falso. É falso, rapaziada. Sempre que falar pra você que o Tusk existe, você vai mostrar esse vídeo aqui pra eles e vai falar Não, não existe. Enfim, The Emperor... O Emperor vem. Porra! Nossa, o que que é isso aqui? Rapaziado, The Emperor. Alguém nerfa o The Emperor. Alguém nerfa o The Emperor que ele tá muito roubado. Olha isso aqui. Parça, toma. Vem cá. Mano. Mano. O The Emperor não dá dano, velho. Que terrível. Ah, ele dá muito pouco dano, mano. Ele sabe pra explodir terra. Ah, tá por isso que ele atira tão rápido. Mano, mas ele é bom pegar madeira. Sei lá, velho. Ah, tá explicado, brother. Tá explicado. Nossa, ele é muito rápido. Mas ele é terrível. Ele não dá dano. Ó, o Noobis. A Noobis é uma espada. Feio. Dito feito. Olha que da hora. Tem alguma habilidade, Noobis? Acho que não. E, The Emperor e The Noobis. Calma, acho que esse Noobis tem. Pô. Não, mas ela dá dano, pelo visto. Nossa, ela dá 30 de dano. Ela é muito boa. Ela é muito, muito, muito boa, velho. Ela dá 30 de dano. É tipo... É a melhor espada do jogo. Como que você não morreu? Ah, acho que eu devo ter batido nele fraquinho. Tipo, com um hitzinho. Calma, deixa eu fazer esse teste aqui. Deixa eu testar aqui em outro mob. Calma aí. Não. Não, não, não. Aonde que isso aqui dá 30 de... 30 de dano. 30 de dano. O Mickey dá 30 de dano. Impossível que eu dá 30 de dano naquele livro. Resetivo o Stand. Reseta a memória. O Weather Report. Cara. Ah, tá funcionando. Oi, invocando ele. Vai chover. Ah, não, não, não. Ah, isso aqui foi da hora. Eu ia falar que não. Ah, eu gostei disso aqui. Eu gostei desse detalhe. É um detalhezinho da hora. Tá. Lembrando, pra tu evoluir o nível do seu Stand... Ah, a gente fica mais rápido. Esse é o buff do Stand. Lembrando que pra tu evoluir o nível do teu Stand, rapaziada, você precisa de nível de XP, tá? Assim como eu fiz lá naquela vez, beleza? Só pra dizer. Eita! Parcia, taca raio, véi. Nossa, ele é nervoso, velho. Dá pra taca raio com ele também, se eu conseguir usar uma vez. Aí, pô. Consegui usar de novo. Ah, que louco, velho. Que louco, mano. Gostei. Cara, o Weather Report é bem legal. O Weather Report é bem legal. Eu não sei de quem que ele é, tipo, Stand, mas eu achei bem legal. Vamos testar aqui agora o The Hand. E esse Metallica. Não, eu quero testar o The Hand e depois eu vou testar esse Metallica. Aqui é o The Hand. Olha a posezinha aqui dele. Pei, pei. Eu vou ir ele aqui no máximo. Block Erase e Ar Erase. O que é esse Ar Erase? Não sei, eu não entendi muito bem. Parece que é, tipo, um Teleport também. Cara, eu não tô entendendo. Mas eu teleporto. Ó. Eu teleporto com ele. Ó. Nossa, mas dá pra você movimentar bem rápido. Calma. Cara, deve ter alguma outra utilidade, mas eu não tô sacando. Enfim, eu vou tirar isso aqui. Eu vou resetar com aqui. E eu vou usar esse tal de Metallica. Eita. Ele spawnou. Ué. 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 O que é esse Stand? Eu não entendi qual é a parada dele. Iron Poisoning. Ele dá dano. Será que ele não tá completamente feito ainda? Não entendi. Parece que ele coloca uns blocos invisíveis. Não entendi. Acho que ele não tá completamente feito ainda não. Que brisa, velho. Que brisa. Deixa eu testar o Herofanto Green, que é o do Kakyoin. Deixa eu testar aqui. Pô. Ah, ele tá funcionando. Boa. Ai, quase excitei. Vamos testar o poder dele. Opa. Ele me dá mais... Opa. Dá pra jogar Esmeralda. Ó. Dá dano. Nossa, um daninho bem... Ah, não. Não. É bom. É bom. É bom. É um dano bom. É. É um dano... É um dano interessante, rapaziada. Não é tipo, nossa, que danão. Mas é interessante. É bem interessante, na verdade. Eu tenho o poder de Esmeralda. Opa. Eita, eu turbinei a Esmeralda aqui, velho. Caraca, eu... Olha. Eu turbinei a Esmeralda aqui, mano. Calma. 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 Não consigo trocar agora, velho. Não. Eita. Ele solta a lã também. Mano, acho que os estandes têm muito mais habilidade que essas aqui que eu tô usando, velho. Porque tem hora que eu acerto o lã, tem hora que eu crio altas habilidade aqui com isso, mano. Calma. Não consigo mais soltar a lã. Isso, isso me faz querer testar, por exemplo, o The World de novo, mano. Deixa eu testar o The World de novo. Deixa eu ver os poder dele, velho. Espera. Reseta The World. Spawna. Vou tentar usar, ó. Mudar, mudar, mudar. Calma. Mudar. Mudar, 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 mudar. Vê, 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 vê. Cara, acho que o The World... Ah, ele tem a faquinha. Ó, ele tem mais poderes, ó. A faquinha aqui dele. Ah, manos. Ó, mudar, mudar, mudar. Ai, a faquinha. Que louco, mano. Que louco, que louco. Isso me leva a crer também que os outros estandes também têm mais poderes. Como, por exemplo, Star Platinum. Deixa eu testar Star Platinum. Star Platinum. Calma. Ele tem hora, hora, hora. Oro, 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 calma. Tentar, tipo, ativar aqui outro poder incrível aqui. Calma. Então, opa, calma. Tentar ativar aqui outro poder incrível do Star Platinum. Ah, Star Platinum eu tô conseguindo fazer, ó. Era ativar outro poder aqui, ó. Tentaram apertar tudo o que eu tava tentando apertar antes com The World, mas não faz nada, ó, rapaziada. Não faz nada. Ah, acho que Spawka ele não tem, não. Ok. Se tiver, enfim. Vocês podem conferir ali, caso vocês queiram baixar. Silver Shariat. Bora usar. Ah, Silver Shariat é estiloso. Olha, mano. Esse aqui ficou da hora. Deixa eu tirar a esmeralda aqui do Hierophant Green, calma. Esse aqui ficou da hora. V, V, V. Oh. Opa! Opa! É um teleporte? Pei. É, tipo, uma estocadinha pra frente, ó. Da hora esse aqui. Deixa eu usar. Deixa eu ver se eu consigo trocar a habilidade. Calma. Consegui. Sword Ejection. Ah, eu ganhei o Spawka que tá na mão dele? Ah, ele é arremessável. Ah, eu ganhei o Spawka que tá na mão dele. Uh! Uhra! Que isso? Olha o dano disso aqui. Pow, 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 pow. Calma, calma. Não, não. Deixa eu deixar isso aqui. Meu Deus! Cara, Silver Shariat é o melhor estendido do jogo com o Firmid? Meu Deus, que absurdo. Tá bom que pra esse daqui a gente provavelmente vai ter que conseguir o poder... O outro poder máximo dele, mano. Só que, tipo, obviamente, acho que isso daqui deve ser, tipo, nível 90 de XP no Minecraft. Mas, porra! Roubadaço, moleque! Estrala o coco do bicho isso daqui. Caraca, velho. Brabíssimo. Brabíssimo, brabíssimo, brabíssimo. Ó, Stick Fingers. O Iron Smith faz a gente saber como tá funcionando, cara. Esse é o Feels Bad. Eu queria testar todos, mas nem todos funcionam. Ó, falei disso. O Stick Fingers não tá funcionando. Feels Bad isso aqui, viu? O Stick Fingers não funcionar. Feels Bad. Deixa eu testar aqui o Crazy Diamond depois. Purple Haze, ver se funciona. O Echoes não funciona. E o D4C, vamos ver se ele funciona. Vamos, calma. Reseta. Vamos aqui quem? D4C. D4C não tá funcionando também, rapaziada. Testar aqui o Crazy Diamond. Não, é o Crazy Diamond. Também não tá. E o Purple Haze. Também não tá, infelizmente. Ok, vamos ver aqui agora os itens aqui que esse mod adiciona. Ele adiciona aqui pra gente uma máscara. Aqui tem uma bagulha chamada Steel Ball. E Ancient Ramon Text. Ok. O que é esse bagulho aqui? Steel Ball. Dá pra jogar. Essa máscara aqui dá pra equipar. Uhum. E a gente tem aqui o Ancient Ramon Text. Ah, a gente virou o usuário de Ramon. Que da hora. A gente virou o usuário de Ramon. Pá. Ó, Ramon Flames. Que da hora, velho. Tem Ramon no mod. Eu não esperava que tivesse. Muito louco, rapaziada. Muito louco. Mas, enfim, mano. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. A gente vai tá testando esse mod aqui. Provavelmente a gente vai fazer uma segunda temporada de Jojo com ele. Até porque a gente tem problemas com a Ply Tals. Enfim. É isso aí, rapaziada. Espero de que eu gostasse desse vídeo. Se curtiu, deixe o like. Até a próxima. Valeu. Falou e tchau. Fui.